Bater com o utensílio na panela Depois dessa eu tenho certeza que você nunca mais vai repetir esta atitude Primeiramente curta esse vídeo aqui e me siga pra você sempre aprender um pouco mais comigo Você tá lá na sua cozinha, cozinhando, fazendo seu almoço, o seu jantar, preparando alguma refeição Ou até mesmo na casa de santo, preparando uma comida pro seu orixá, por exemplo Você mexe, 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 mexe a comida e daqui a pouco Pare com isso, você vai atrair isso aqui Pois é, ter essa atitude vai atrair essa situação difícil pra tua vida Ninguém quer ficar dessa forma, né? Então evite fazer isso Quer limpar a colher? Mexa, mexa, mexa a comida, vá na torneira, lave o utensílio Por um outro lado, quem cozinha comida para o orixá, na sua casa de canoblé, por exemplo Até mesmo na sua casa, quem faz suas comidas de santo Ter esse hábito de bater com o utensílio na panela e quisila orixá E se for fazer comida de orixá, é com colher de pau, tá bom? Já por outro lado, você tá lá preparando a sua refeição Chega uma pessoa de fora, quer mexer nas panelas Isso te irrita, né? Panela que muitos mexem ou sai de soça ou salgada Agora que você já sabe, compartilha esse vídeo pra mais pessoas Pra eles aprenderem também sobre espiritualidade E pra abrir os olhos, é claro Até logo E pra abrir os olhos, é claro E pra abrir os olhos, é claro